Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Intenção das Missas Santo Santa Rita de Cássia Aniversários de Rafiza Raslan em Belo Horizonte Nielito Henrique Rodrigues Lopes Valdirene Ferreira Miguel de Souza Falecidos Gabriel Cunha Alvarenga José dos Santos Coimbra Gilson Coimbra Filho Marcos Gomes da Cunha E familiares falecidos Breno Gustavo Neves Cordeiro Arlen Coelho Cordeiro Decineara Coelho Mendes Eva Ribeiro Mendes Arlete Cordeiro Campos Eugênia Teixeira de Azevedo Inocêncio Ferreira dos Santos Dionísia Ferreira de Oliveira Geraldo Martins de Souza Ailana de Souza Augusta Ferreira dos Santos Maria Aparecida de Jesus Alves Nájela Emanuele Alves Jesus mostrou-nos que o amor do Pai nos atrai A vida divina, por amor, alcança cada ser humano na face da terra Deixar-se conduzir por esse amor é o que devemos fazer Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai O cristão tem por missão ajudar as pessoas a se encontrarem com o Evangelho E com o próprio Cristo Sejamos, pois, mais apostólicos Acolhemos o presidente da celebração Padre Jadson e seus auxiliares cantando Toda igreja na palma da mão Vem comigo As minhas mãos Se elevam Minha voz Te louva O meu ser O meu ser Se alegra Quando estou Em Tua presença Senhor É Teu este momento de adoração Não tenho nem palavras pra me expressar O brilho desta luz que vem do Teu altar Encontro o meu abrigo O meu lugar E quando estamos juntos Entre nós estás Passando o nosso meia Nos abençoar E cocas com ternura Com a Tua mão A cada um Que abre o coração E as minhas mãos As minhas mãos Se elevam Minha voz Te louva Te louva O meu ser O meu ser Se alegra Quando estou Em Tua presença Senhor Boa noite a todos e a todas Boa noite Boa noite Sejamos bem-vindos Bem-vindos a esta celebração eucarística Com muita alegria Nos reunimos Para celebrar este grande mistério De amor Que é a Eucaristia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos irmãos Irmãs Que a graça e a paz Do nosso bem-amado Senhor Jesus Cristo Que o amor apaixonado de Deus Pai Por cada um Cada uma de nós E os dons do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Senhor nos reúne No seu amor Ele nos convida A conversão Vamos fazer um instantezinho De silêncio Pensando Nas nossas fragilidades Nas nossas limitações Voltando A Deus Nosso coração Colocando No altar Do Senhor Todas as nossas Angústias Todas as nossas Aflições Nesse Estantezinho Nessa pequena Pausa Nós possamos Fazer uma Revisão De vida As nossas Ações Das nossas Atitudes Pensando Em tudo aquilo Que nos Desune de Deus Nos afasta Dos irmãos Pedindo ao Deus Misericordioso E bom Que ele Venha Em socorro Das nossas Faltas Com seu Misericórdia Com seu amor Nos perdoando Nos purificando Nos lavando Para que nós Possamos Dignamente Podermos participar Dos seus santos mistérios Cantemos Perdão Senhor Tantos Erros Cometi Perdão Senhor Tantas Tantas Vezes Me Omiti Perdão Senhor Pelos Vales Que Calcei Pelas Coisas Que Falei Pelo Pelo Irmão Que Eu Joguei Perdão Senhor Pelos Vales Que Calcei Pelas Coisas Que Falei Pelo Irmão Que Eu Joguei Piedade Senhor Tem Piedade Senhor Meu pecado Vem lavar Com seu amor Com seu amor Piedade Piedade Tem Piedade Senhor E Liberta Minha alma Para O amor Que o Deus Todo misericordioso Rico de amor E de bondade Ele Tenha compaixão De cada um Cada uma De nós Perdoe Os nossos Pecados Mais Profundos Nos conduza Um dia A vida Eterna Amém Oremos Ó Deus Eterno E onipotente Que Nestes Dias Vos Mostrais Tão Generoso Dá-nos Sentir Mais De Perto Vosso Amor Paterno Para Que Libertados Das Trevas Do Erro Sigamos Com Firmeza A luz Da Verdade Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na Unidade Do Espírito Santo Podemos Assentar Atentos Ou Samos A mesa Da Palavra É Farta Da Verdade Divina E Estar Ao Cance Das Nossas Mãos E Do Nosso Coração Leitura Do Atos Dos Apóstolos Naqueles Dias Um Anjo Do Senhor Falou A Filipe Dizendo Prepara-te E vai Para o Sul No Caminho Que Desce De Jerusalém A Gaza O Caminho É Deserto Filipe Levantou Se E Foi Nisso Apareceu Um Eunuc Etíope Ministro De Candace Rainha De Etiópia E Administrador Geral Do Seu Tesouro Que Tinha Ido Em Peregrinação A Jerusalém Ele Estava Voltando Para Casa E Vinha Sentado No Seu Carro Lendo O Profeta Isaías Então O Espírito Disse A Filipe Aproxima-te Deste Carro E O Acompanho Filipe Correu Ouviu Eunuc Ler O Profeta Isaías E Perguntou Tu Compreendes O Que Está Lendo O Eunuco Respondeu Como Posso Se Explica Então Convidou Filipe A Subir E A Sentar-se Junto A Ele A Passagem Da Escritura Que Eunuco Estava Lendo Era Esta Ele Ele Foi Levado Levado Como Ovelha Ao Matadouro E Qual Um Cordeiro Diante Do Seu Tosquiador Ele Emudeceu E Não Abriu A Boca Eles Humilharam E Nilegaram Justiça E Seus Descendentes Quem Os Poderá Enumerar Pois Sua Vida Foi Arrancada Da Terra E Eunuco Disse A Filipe Peço Que Me Expliques De Quem De Quem O Profeta Está Dizendo Isso Ele Fala De Si Mesmo Ou Se Refere A Algum Outro Então Filipe Começou A Falar E Partindo Dessa Passagem Da Escritura Anunciou Ao Eunuco Eles Prosseguiram O Caminho E Chegaram Ao Lugar Onde Havia Água Então O Eunuco Disse A Filipe Aqui Temos Água O Que Impede Que Eu Seja Batizado O Eunuco Mandou Parar O Filipe Batizou O Eunuco Quando Saíram Da Água O Espírito Do Senhor Arrebatou Ao Filipe O Eunuco Não O Viu Mais E Prosseguiu Sua Viagem Cheio De Alegria Filipe Foi Parar Em Azoto E Passando Adiante Evangelizava Todas As Cidades Até Chegar A Cesareia Palavra Do Senhor Aclamai O Senhor Deus O terra Inteira Aclamai O Senhor Deus O terra Inteira Todos Aclamai O Senhor Deus O terra Inteira Aclamai O Senhor Deus O terra Inteira Nações Glorificai Ao nosso Deus Anunciai Em alta Voz O Seu Louvor É Ele Ele Quem Dá Vida A nossa Vida E não Permite Que vacilem Nossos Pés Aclamai O Senhor Deus O terra Inteira Inteira Aclamai O Senhor Deus O terra Inteira Todos Vós Que a Deus Temeis Vim De Escutar Vou Contar-vos Todo O bem Que Ele Me Fez Quando a Ele O meu Grito Se elevou Já havia Gratidão Em minha Boca Aclamai O Senhor Deus Ó terra Inteira Aclamai O Senhor Deus Ó terra Inteira Bendito Seja O Senhor Deus Que me Escutou Não Rejeitou Minha Oração E meu Clamou Nem Nem Afastou Longe De Mim O Seu Amor Nem Afastou Longe De Mim O Seu Amor Aclamai O Senhor Deus Ó terra Inteira Aclamai O Senhor Deus Ó terra Inteira Fiquemos de pé Para juntos Aclamarmos O Santo Evangelho Cantando Eu creio Na palavra De Deus Eu creio Na palavra De Deus Eu creio Na palavra Do meu Senhor Eu creio Na palavra De Deus Eu creio Na palavra De Deus Eu creio Na palavra Do meu Senhor Se sou fiel Se sou fiel No pouco Ele me confiará Mais Se sou fiel No pouco Meus passos Guiará Se sou fiel No pouco Ele me confiará Mais Se sou fiel Se sou fiel No pouco Meus passos Guiará Senhor Se o pai Se o pai Se o pai Que me enviou Não o atrai E eu Ressuscitarei No último dia Está escrito Nos profetas Todos serão Discípulos De Deus Ora Todo aquele Que escuta O pai E por ele For instruído Vem a mim Não que Alguém Há visto O pai Só aquele Que vem De junto De Deus Viu o pai Em verdade Em verdade Vos digo Quem crer Possui A vida eterna Eu sou O pão Da vida Os vossos Pais Comeram O manar No deserto E no entanto Morreram Eis aqui O pão Que desce Do céu Quem dele Come Nunca mais Morrerá Eu sou O pão Vivo Descido Do céu Quem comer Deste pão Viverá Eternamente E o pão Que eu darei É a minha carne Dada para a vida De muito mundo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Palavra Palavra santa Do Senhor Eu guardarei No coração Palavra santa Do Senhor Eu guardarei No coração Eu sou O pão vivo Descido Do céu Quem comer Deste pão Viverá Eternamente Queridos Queridos irmãos Queridas Irmãs Nós estamos Meditando Esses dias O capítulo 6 Do evangelho De São João Que é o capítulo Eucarístico De São João Nesse evangelho Jesus diz Eu sou O pão Da vida O que significa Isso Essas palavras De Jesus Ser o pão Da vida São João Nos traz Uma Imagem Mística Uma imagem Uma linguagem Que nos faz Mergulhar No mistério De Jesus E da Eucaristia A beleza Desse capítulo 6 Do evangelho De João É que nos Leva A um Mergulho Profundo No mistério De Jesus Que é O mistério De um amor Doado É um mistério Que nos Faz É Entender A nossa missão Que nos faz Compreender A nossa Existência O Senhor Diz Que Quem nele Crer Não morrerá O convite De Jesus A cada um E todos Nós É Que nós Acreditemos Contudo Crer Não é Algo Tão Simples Tão Fácil Pois Crer É ver Além Daquilo Que se Ver Crer É podermos Enxergar Para além Daquilo Que se Ver No tempo De Jesus Os judeus Viram Jesus Os judeus Viram O pão Multiplicado Mas Eles Não Viram Em Jesus O pão Da vida Eles Não Conseguiam Enxergar Para Além Daquilo Que Se Apresentava Aos olhos Deles Por isso Não Acreditaram Ficar No sinal Não Nos leva A lugar Nenhum Ficar No sinal Não Deixa Chegar Ao Significado Interessante Nos faz Lembrar É O Papa São João 23 Quando Foi É Eleito Papa No seu Discurso De Apresentação Ele Convida Aponta Com o dedo A lua E fala Olha E as pessoas Ficaram Olhando O dedo Do Papa Não Conseguiram Entender Que o sinal Maior Era que A lua Chamava Para Atenção Então nós Não devemos Ficar presos Nos sinais É para Que nos Vamos A mais De um passo A mais Todos Não Conseguiam Enxergar Em Jesus O pão Da vida Nós Precisamos Enxergar Para Além Jesus Nos convida Hoje A enxergarmos Além Crer Ir Além Daquel Das nossas Possibilidades Enxergar Jesus Na eucaristia Ir Além Daquilo Que Nós Nos É Possível Enxergar Jesus No pão E no vinho É ir Ver Além Isso É acreditar Isso É mergulhar No mistério Da eucaristia Mergulhar No mistério De amor E Isso Nós conseguimos Quando abrimos Ao projeto Do pai Porque não Somos nós Que nos Salvamos É o pai É o pai Que nos salva No seu amado filho Jesus Cristo Encarnado Palavra Verbo de Deus Encarnado Quem nos salva É o pai Em seu filho Jesus Pelo dom Do Espírito Santo Toda a ação Litúrgica É um caminho De salvação Porque é O pai Em Jesus Pelo Espírito Santo O pai Ele nos Atrai A ele Nos instrui Nos comunica A vida Eterna Numa Palavra Nos dá O pão Da vida Que é O próprio Jesus Seu filho Amado Nosso salvador Acolher O projeto De Deus É Enxergar Para Além Daquilo Que os Nossos Olhos Podem Ver Quando Acolhemos O projeto De Deus Ele Nos faz Mergulhar Nesse Profundo Mistério De amor Só nós Nós só Compreenderemos O projeto O mistério Da cruz O mistério Da eucaristia Se não Pararmos Na superfície Na superfície Por isso É preciso Avançar Mais Por isso Preciso Ir As águas Profundas Nas águas Rasas Nós nos Perdemos Quando Mergulhamos Nas Profundezas Do mistério Nós Encontramos O sentido Da nossa Vida Quando Mergulhamos Nas águas Profundas Do mistério Nós Encontramos O sentido Do nosso Ser Nós Encontramos A resposta Que Às vezes Nos fala Ao coração Que Nos questionam E que Às vezes Nós não Conseguimos Encontrar Nas Outras Coisas As Verdadeiras Respostas Que Às vezes Nós Não Encontramos Elas Só serão Encontradas Quando Deixamos Ir Profundamente No mistério Quando Deixamos Ser Atraídos Por Esse Mistério E Vamos Mergulhando Vamos Indo Ao Fundo E Aí Vamos Encontrando A Resposta Que O Pai Vai Nos Dando E Essa Resposta É Jesus Crer É Isso Que Essa Eucaristia Nos Faça Ir Além Que Ela Possa Abrir Dos nossos Olhos Para Ir Mergulhando Profundo Nesse Mistério E Que Esse Mistério Possa Nos Consumir Nos Tomar Todo Nosso Ser Para Que Também Nós Possamos Ser Mistérios De Amor Para Que Também Nós Possamos Ser Eucaristia Na Vida Dos Nossos Irmãos Precisamos Ser Também Pão Vivo Na vida Dos nossos Irmãos Para Isso Deixemos Ser Tomados Por O Grande Mistério De Amor Que É A Celebração Eucarística Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Elevemos A Deus As Nossas Preces E Os Nossos Pedidos Resposta É Em Vossa Bondade Atendei Nos Senhor Em Vossa Bondade Atendei Nos Senhor Revelai A Cada Ser Humano A Imensidão De Vosso Amor Que Nos Vive E Nos Santifica Nós Vos Rogamos Em Vossa Bondade Atendei Nos Senhor Renovai As Comunidades Em Vossa Palavra Para Que Elas Sejam Mais Dedicadas Na Prática Do Bem E Da Solidariedade Nós Vos Rogamos Em Vossa Bondade Atendei Nos Senhor Fortalecei Na Esperança Todos Os Que Anunciam O Evangelho De Cristo Principalmente Os Que Trabalham Em Realidades Mais Difíceis Nós Vos Rogamos Em Vossa Bondade Atendei Nos Senhor Abençoai As Mulheres De Nossa Pátria Para Que Sejam Santas Felizes E Cheias De Fé Nós Vos Rogamos Em Vossa Bondade Atendei Nos Senhor Atendei Nos Pai Pelo Vosso Imenso Amor De Bondade Tudo Isso Pedimos Por Jesus Cristo Na Unidade Do Espírito Santo Amém Nosso Overtório Minha vida Tem Sentido Cada Vez Que Eu Venho Aqui E Te Faço Meu Pedido De Não Me Esquecer De Ti Meu Amor É Como Este Pão Que Era Trigo Que Alguém Plantou Depois Colheu E Depois Tornou-se Salvação E Deu Mais Vida E Alimentou O Povo Meu Eu Te Ofereço Este Pão Eu Te Ofereço Meu Amor Eu Te Ofereço Este Pão Eu Te Ofereço Meu Amor Minha Vida Tem Sentido Cada Vez Que Eu Venho Aqui E Te Faço Meu Pedido De Não Esquecer De Ti Teu Amor É Como Este Vinho Que Era Fruto Que Alguém Plantou Depois Escolheu E Depois Encheu-se De Carinho E Deu Mais Vida E Saciou O Povo Meu Eu Te Ofereço Este Pão Eu Te Ofereço Meu Amor Eu Te Ofereço Este Pão Eu Te Ofereço Meu Amor Orai Irmãos e Irmãs Para que Essa Nossa Família Reunida Em Nome De Cristo Posso Oferecer Um Sacrifício Que Seja Aceito Por Deus Pai Todo Misericordioso Receba Ó Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para A glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Ó Deus Que Pelo Sublime Diálogo Deste Sacrifício Nos Participar Da Vossa Única E Suprema Divindade Concedei Que Conhecendo Vossa Verdade Que Sejamos Fieis Por toda A vida Por Cristo Senhor Nosso Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dá-vos Graças Sempre E Em Todo Lugar Mas Sobretudo Neste Tempo Solene Em Que Cristo Nossa Páscoa Foi Imolado Por Ele Os Filhos Da Luz Nascem Para A Vida Eterna E As Portas Do Reino Dos Céus Se Abrem Para Os Fieis Redimidos Nossa Morte Foi Redimida Pela Sua E Na Sua Ressurreição Ressurgiu A Vida Para Todos Transbordando De Alegria Pascal Nós Nos Unimos A Os Anjos E A Todos Os Santos Para Celebrar A Vossa Glória Cantando Os 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 Hosana, Hosana, oh rei, santo, santo, santo é, santo, santo, santo é. Na verdade, oh Pai, vosso Pai é a fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, remando sobre ela o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, oh Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos e amigos, dizendo, Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da senha, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos e amigos, dizendo, Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por que nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Messias e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos de todos os nossos parentes, amigos falecidos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, atende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, Santa Rita de Cássia e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz deus Pai, todo misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a liberdade, a confiança, a alegria de filhos e filhas. Rezemos juntos, como Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Você é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disserte aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Prova e vede como o Senhor é bom. Feliz de que nele encontre o seu refúgio. Eis, irmãos e irmãs, eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Que o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu sou o pão, da vida ao pão do céu. Eu sou o rei dos rios, o salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dei por vós, só por amor. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e beber. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Eu venci o mundo, vos livrei do mal. Tomei vossos pecados, deixei lá na cruz, vos livrei da morte, tomei vossa dor. venha, venha. Venha, tenha coragem, eu sou o Senhor. este é meu corpo, este é meu corpo, Toma e come. Este é meu sangue, toma e bebei. Revestir-vos de minha força Estejais em mim Eis que estou convosco até o fim Oremos Ó Deus de bondade Permanecei junto ao vosso povo E fazei passar da antiga nova vida Aqueles a quem concedestes a comunhão Nos vossos mistérios Por Cristo nosso Senhor Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Rita de Gássia Rogai por nós Vamos se preparando Então agora Neste momento para Adoração e benção do Santíssimo Sacramento Lembrando que amanhã Às Oito horas da manhã Celebraremos A Eucaristia A Eucaristia Em honração a São José Oporário E comemoração do dia do trabalhador Convidamos você a participar conosco Pelos meios de comunicação social Cantemos Cantemos A Eucaristia Mas sentir nessa presença de Jesus Que nesse momento Se coloca A cada um de nós nessa noite Sinta essa graça Essa manifestação do Pai Que nesse momento Venha ao nosso encontro Sim, Senhor Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença No meio de nós Manifesta, Senhor O Teu poder Manifesta, Senhor A Tua força Manifesta, Senhor Neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor O Teu poder Invocamos o Teu poder Com prodígios Com prodígios Viva Agressivas Manifesta, Senhor Manifesta, Senhor Neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Invocamos o Teu poder Invocamos o Teu poder Sim, Senhor Sinta-se a Graça Sim, Senhor Sim, Senhor Se coloca à disposição De Jesus Deixa Jesus Neste momento Tocar em você Faça este momento De adoração Ao Senhor E sinta esta Graça Do Pai Que neste momento É enviado A cada um de nós Não importando O tamanho do pecado Que cada um de nós carregamos Jesus se faz presente ao nosso meio, Jesus se faz presente aqui no altar para visitar o nosso coração as nossas dificuldades do nosso dia a dia que cada um de nós carregamos as vezes a doença talvez tantas coisas que nosso dia a dia nós vamos carregando vamos montoando vamos jogando ali na nossa vida e o Senhor Jesus vem nesse momento nos libertar nos libertar de tanta coisa que carregamos de tantas mágoas que existem nos nossos corações de tantas desgraças pelo mundo inteiro de tantos corações feridos e machucados sinta essa graça do Senhor sinta o seu coração se tocar o coração de Jesus e abra abra as mortas para que nesse momento o Senhor se faça morada por isso cantemos invocamos o Senhor invocamos o teu nome invocamos o teu poder invocamos a tua presença no meio de nós manifesta Senhor manifesta Senhor o teu poder manifesta Senhor a tua força manifesta Senhor neste lugar o teu grande amor que tudo pode que tudo pode curar invocamos invocamos a tua presença graças e louvores sejam dadas agora em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e Louvores Graças e Louvores sejam dadas agora em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e Louvores sejam dadas agora em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus Manso e Louvores fazer o nosso coração semelhante ao vosso Jesus Manso e Humilde de coração fazer o nosso coração semelhante ao vosso Jesus Manso e Humilde de coração fazer o nosso coração semelhante ao vosso querer é vir para além daquilo que os nossos olhos alcançam querer é vir na hóstia pequeno pedaço de pão Jesus isso é o meu corpo quem come viverá eternamente eu sou o pão vivo descido do céu queridos irmãos e irmãs deixemos ser tocado por esse mistério por esse grande mistério de amor mergulhemos nesse mistério tão grande que nossas capacidades humanas limitadas não conseguem compreender mas que pode ser amado pode ser experimentado vamos a profundeza desse mistério e descobrimos também a nossa existência o porquê o Senhor nos trouxe aqui deixemos ser tocados por ele deixemos ser preenchidos por ele aquilo que nos falta deixemos ele preencher o vazio da nossa existência o vazio da nossa alma graças e loucores sejam dados agora em todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento o 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 Música Vim até aqui, derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber Hoje estou aqui, não porque mereço eu sei Pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, ó meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência Exalar Teu cheiro É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Refaz a morada Refaz a morada Refaz a morada Reaz a morada Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência exala teu cheiro Oh, 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 oh Cantemos, tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos este altar Pois o antigo testamento Eu ao novo seu lugar Venha a fé O suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus o salvador Ao Espírito Exaltemos A trindade É o amor Ao Deus o amor E triboleiros A alegria do louvor Amém 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 Você que está em casa Nesse momento Estamos nos preparando Para receber A bênção Do Senhor Jesus E que nesse momento Entrará em seu lar Então nos preparamos Nos nossos corações Para que nesse momento Recebamos a presença de Jesus Amém 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 Amém. 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 Minha voz te louva O meu ser se alegra Quando estou em Tua presença, Senhor É Teu este momento De adoração Não tenho nem palavras Para me expressar O brilho desta luz Que vem do Teu altar Encontro o meu abrigo O meu lugar E quando estamos juntos Entre nós estás Passando o nosso bem A nos abençoar E tocas com a perdura Com a Tua mão A cada um que abre o coração E as minhas mãos se elevam Minha voz te louva O meu ser se alegra Quando estou em Tua presença, Senhor As minhas mãos se elevam Minha voz te louva O meu ser O meu ser se alegra Quando estou em Tua presença, Senhor Tua presença, Senhor Tua presença, Senhor E as minhas mãos se elevam E as minhas mãos se elevam E as minhas mãos se elevam